Alô, Brasil! Alô, mundo! Tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para mais uma live. Estava com saudade aqui do meu estúdio, hein? Estava fora aqui de Maringá, no Paraná, fui para o Congresso de Autismo lá em São Paulo, gravei quase 40 entrevistas e agora voltei para o estúdio aqui com a nossa convidada que tem carteirinha já aqui, né? Já senta na primeira fila aqui, doutora Luciana Fortes, para podermos falar sobre bichos. Olha, eu tive nesse congresso e a gente, são quase, foram 30 palestrantes, né? Terapeutas, médicos, profissionais áreas da saúde, fisioterapeutas, biomédicos, farmacêuticos, naturopatas e como que a gente aprende e como também que a gente percebe que não existe uma única verdade, né? Que o caminho que leva à saúde não é um caminho, né? São vários caminhos. Até pela complexidade que é o corpo humano, humano, então a gente tem que explorar tudo que está disponível para a gente, né? Para a gente poder ter mais saúde, que é fundamental isso daí. A doutora Luciana Fortes, ela é professora da indústria da saúde Brasil e eu sei que ela tem muita audiência aqui no canal do Fernando Betete e eu sei que tem muita gente que gostaria, né? De conhecer a doutora Luciana Fortes, então depois eu vou compartilhar aqui o Instagram da doutora Luciana, mas você pode se aproximar da doutora Luciana, ela pode ser sua professora, né? Ela ministra várias aulas lá na indústria da saúde Brasil e olha, é uma das melhores, não menosprezando, eu digo assim, ela tem um carisma muito forte, mas você tem que estudar para tirar 10, tá? Que ela é firme ali, não vem com essa conversinha de aluno aqui que não resolve não, você tem que saber mesmo para poder tirar 10. E olha, eu fiquei impressionado nesse congresso brasileiro de práticas integrativas no autismo, a quantidade de naturopatas, entendeu? Dando palestras e médicos ouvindo a palestra desses naturopatas, porque são pessoas que se dedicam, né? Se focam nos estudos da naturopatia, da medicina natural e olha, tem ajudado muito, não somente na questão do autista, mas na questão da saúde, tá? Então tá aí a oportunidade para você se tornar um naturopata, inclusive fazer um doutorado na área de naturopatia, tá bom? Entre lá em contato nesse WhatsApp, DDD 519-9847-5891 e você vai ser colega lá da doutora Luciana Fortes. O perigo dos bichos que dão em gente, meu Deus, se a gente não para um minuto, só tem problema, que bicho que dá dano na gente? Eu sei que tem os seres humanos aí que não é que dá bicho, já é um bicho, né? Já! Mas assim, Betete, sou grata mais uma vez de estar aqui com você, viu? Primeira coisa. E estava com saudade também das suas entrevistas. Mas assim, Betete, eu achei, assim, muito oportuno falar desse momento, dos bichos que dão em gente, né? E porque nós estamos próximos a uma lua cheia, né? Então, para mim, é o momento mais importante, digamos assim, para a gente ter um olhar mais focado para as parasitoses, né? Para os vermes, para os bichos, para, como diz a Sônia Isch, né? Para a vida comendo sopa. Então, no dia 30 agora de agosto, né? 2023, hoje é dia 29, né? Nós teremos uma lua cheia. E pelos estudos da doutora Uda Clark, que se tornou, assim, na verdade, hoje é referência no mundo inteiro em relação à origem de todas as doenças, no caso, ela postula que são apenas duas, né? A origem de todas as doenças, né? De 95% das doenças, que são os parasitas, né? Os patógenos e a comida desses parasitas, que são as toxinas. Inclusive, nesse congresso que você está mencionando, a abordagem também a respeito dos metais tóxicos, né? Dos poluentes, a questão da disbiose intestinal, da hiperpermeabilidade intestinal, tudo tem a ver com parasita. Então, quando a gente fala desse perigo, é exatamente por essa razão, porque no momento em que a gente está vivendo num mundo poluído e consumindo alimentação que está intoxicada e está nos intoxicando, e às vezes até uma alimentação que parece inofensiva, né? Parece muito boa, pode ser que, na verdade, esteja alimentando mais os parasitas do que a gente, né? Porque eles, os bichinhos, né? Esses bichos que dão em gente, eles consomem tudo, tecido, sangue, linfa, conteúdo intestinal, enfim. Eles, no final das contas, eles vão consumindo aquilo que deveria nos nutrir, muitas vezes, né? Então, eu costumo falar, por exemplo, desses vermes que estão presentes na comida e que são alimentos muito prestigiados, né? Então, por exemplo, o sushi da vida, né? Com o salmão cru, que é campeão em parasita, por exemplo, ou então os queijos, os laticínios, campeões também em parasitas, são alimentos que, além de alimentar os parasitas em si, e aí nos prejudicar por conta disso, eles atrapalham a digestão, atrapalham a assimilação dos nutrientes, né? A exemplo, esse mesmo, né? Que eu estou falando aqui do sushi, no peixe cru tem essa tênia, uma espécie de tênia, que ela atrapalha a absorção da B12. Como atrapalha? Ela fica num ponto onde ela intercepta a B12 antes mesmo que o nosso organismo consiga absorvê-la. Então, não é somente o fato do parasita estar ali, por exemplo, se beneficiando, né? Causando anemias, causando a desbiose intestinal, causando dor de cabeça, vertigem, dor articular, dores das mais diferentes possíveis, mas vai provocar, por exemplo, reflexos mais lentos, né? Uma letargia, vão provocar desconfortos das mais diferentes ordens. Então, não é uma coisa muito simples, e antigamente fazia-se muito mais desparasitação. E a gente, às vezes, não consegue acreditar, sabe, Betete, que a gente atende pessoas que têm 40 anos e não se lembra de ter feito uma desparasitação na vida. Enquanto que a gente indica que pessoas saudáveis devem fazer pelo menos duas. Isso é saudáveis. Quem não está saudável precisa fazer mais vezes. Então, você imagina. Agora, nesse período de lua cheia, o que está acontecendo com o organismo de muitas pessoas, né? Agora, doutora Luciana, quando você fala dos bichos, dos parasitas, dos vermes, essa geração moderna acredita que não tem mais isso, que não existe mais isso, que é coisa do bisavô, não era nem do avô. É coisa de moça, só isso, né? Como que as pessoas hoje, como que esse bicho pega, como que a pessoa pega o bicho, né? Falando assim no português bem simples, até para poder mostrar para aquela pessoa que mora na Avenida Paulista lá, nos jardins, também está correndo o mesmo risco de quem está andando descalço lá no rio, lá, todo sujo. Pois é, porque o próprio contato com as outras pessoas, né? Um espirro que uma pessoa dá próximo da gente, traz junto com aquele material muitos parasitas juntos, né? Bactérias trazem parte do epitélio, inclusive, da árvore respiratória da pessoa inteira, né? Isso, inclusive, leva a... Essas alergias frequentemente observadas, elas são frutos de parasitoses. Então, às vezes, o simples fato de você estar convivendo com outras pessoas que têm contato com animais de estimação, não só os animais de estimação, né? Mas, por exemplo, o local onde elas sentam, compartilham muitos recursos, né? Então, no ônibus, no metrô, nas praças, em qualquer lugar onde elas estejam, e elas, de algum modo, façam contato com outras pessoas e com outros bichos, né? Então, essas infecções, elas acontecem de diferentes maneiras. Às vezes, no alimento que a pessoa... Todo mundo aqui come. Todo mundo se alimenta ainda, né, Betete? E aí, nos alimentos mesmo, né? Nas frutas, nas verduras. Pelo fato desses alimentos também estarem intoxicados e terem metais pesados, e os próprios pesticidas, isso é tudo alimento de bicho. Então, continuamente, nós estamos nos reinfectando com as coisas que a gente está se alimentando mesmo, não só com o contato com os animais, né? Não só com o contato, por exemplo, da comida, mas a própria água que a gente bebe, né? Os animais, de uma maneira geral, não só aqueles animais grandes, né? O cachorro, o gato, os porcos, mas, por exemplo, os mosquitos. Às vezes, a pessoa vai passar um final de semana na praia e pode voltar de lá com uma parasitose, né? Às vezes, a pessoa passa muito tempo... Já atendi pacientes, por exemplo, que passaram vários dias, por exemplo, na praia e com roupa úmida, roupa molhada, e isso favorecer o crescimento de cândida, daí por diante, né? Então, não é só na roça, no interior, ou o contato com minhocas, por exemplo, né? O pessoal fica comendo o contato com esses bichinhos, né? Mas não é só isso. Olha, ok, entendi. Basta eu comer, né? Porque ali naquela folhinha de alface já pode ter ali uma larva, alguma coisa. Você vai num restaurante... Ah, mas eu vou em um restaurante chique. Isso aí não quer dizer nada. Você vai, às vezes, em bons restaurantes e também já presenciou ali algumas coisinhas, né? Lanche. Vai numa feira, né? Agropecuária ali, um cachorrão, né? O interior tem muito cachorrão. Aí tem de tudo. Peguei o bicho. Tem como mandar esse bicho embora, doutora Luciana? Tem. E, na verdade, assim, o que eu considero mais importante é, sabendo-se que nós já vivemos em um ambiente altamente contaminado, na água, o ar, né? Que a gente respira, as superfícies que a gente tem contato, que a gente toca, é saber que a gente tem recursos, sim. Então, a própria Uda Clark, ela desenvolveu uma fórmula que a gente considera, assim, uma das fórmulas mais completas contra parasitas, né? Que é a base de Nogueira Negra, Cravinho e Abicinto, que são substâncias reconhecidamente antiparasitárias conhecidas há muito tempo, né? Então, enquanto uma, por exemplo, cuida de parasitas grandes, né? Fungos, elmintos, aqueles vermes adultos, outros cuidam, por exemplo, das larvas, dos ovos, e a ideia é não só usar isso aí, mas, por exemplo, a pessoa que tem uma infecção por parasitas, ela deve ter todo o cuidado de fazer uma manutenção correta e usar algumas substâncias que são muito úteis, né? Na desparasitação, na manutenção do corpo livre de parasitas, como o alho, o orégano, existem vários alimentos, né? Que auxiliam nesse sentido. E aí, Betete, assim, quando a gente fala de desparasitar, é importante que se note que esses parasitas, uma vez eliminados no organismo, eles geram uma carga tóxica enorme. Então, é importante também que a gente cuide de uma limpeza intestinal e uma limpeza do fígado, dos rins, para eliminar corretamente todos esses resíduos. É bem comum, viu, Betete, a pessoa reclamar quando faz uma desparasitação, reclamar, por exemplo, de dores de cabeça, de tontura, de enjoo. E aí, o que a gente sabe que está acontecendo? Imagina, o verme morre, os vermes grandes, por exemplo, eles fermentam ali no intestino ou no local onde eles morreram. Essa fermentação gera um gás, amônia. Essa amônia, ela sobe para a cabeça e com isso provoca dor de cabeça, insônia, provoca nervosismo, irritação. Então, às vezes, a pessoa até para um processo de desparasitação importantíssimo para ela porque ela não consegue lidar bem com esses efeitos colaterais. E aí, uma desparasitação, uma boa desparasitação, envolvem também suplementos que lidam com o efeito colateral da desparasitação. Então, uma das coisas que, por exemplo, eu mesma, Luciana, prescrevo, indico para os meus pacientes, são suplementos que vão lidar, por exemplo, com esse efeito da amônia, como a ornitina, ou então suplementos que ajudem, por exemplo, a detoxificação do fígado, como a silimarina, o cardomariano, as enzimas digestivas, para conseguir digerir o resto, o resíduo desses vermes. E outras, por exemplo, o próprio Lugol, o iodo, para ele poder eliminar aquelas bactérias que surgem a partir dos parasitas. Porque o legal desse conhecimento, sabe, o importante desse conhecimento, Betete, que a Uda Clark, ela evidenciou, tem até um livro, deixa eu mostrar para você o livro, um livro bem interessante, que fala, está vendo? Terapia Clark. Esse livro aqui, o autor, que é o Inácio Chamorro, que é um aluno da doutora Uda Clark, conviveu junto com ela, testou os equipamentos dela, ele mostra-se muito claramente. Então, os vermes grandes, eles trazem consigo outros parasitas menores, né? Então, por exemplo, dentro de um verme, como a lombriga, que é o Ascaris lumbricoides, dentro de um Ascaris, tem, por exemplo, bactérias, nessas bactérias, junto com ela, ou dentro, né? Tem outros seres menores ainda, como os vírus, que carregam seres menores ainda, como os prions, então existe uma escada, um efeito dominó, quando você mata um verme grande. Então, quando você elimina esse verme grande, ele vai liberar outros patógenos menores, como as bactérias. E aí, o que você faz? Então, é comum você ver uma pessoa, em processo de desparasitação, notar que está com coriza, espirrando, por quê? Porque muitos dos parasitas que estão sendo eliminados, eles liberam esses parasitas menores ainda, como as bactérias. Então, você tem que estar preparado numa desparasitação para eliminar esses resíduos também. Olha, a gente pensa que é um processo simples, porque lá na época da minha avó era um tal de salamarco. Mudança de estação, verão, primavera, outono, inverno, eu lembro disso daí, eu já tomei alguns. Sim. E era uma coisa mais simples. Agora, quando você fala desses suplementos, hoje, se eu tomar a decisão, eu quero fazer uma desparasitação, eu consigo fazer por conta própria? Bom, Betete, tem muita gente que faz, mas é importante que a gente indique esses pequenos riscos. São riscos, mas são pequenos, mas são riscos reais. E às vezes a pessoa sente, acha que está piorando, porque tem esses efeitos, por exemplo, da liberação de salmonela, de shiguela, que às vezes fica dentro de outros parasitas maiores. Então, eu estou dizendo aqui que uma pessoa que faz uma desparasitação, muitas vezes elimina um verme grande, que elimina shiguela e salmonela. Como é que eu elimino isso? Eu elimino com Lugol, que é o iodo, e o iodo de potássio, certo? Todo mundo pode tomar Lugol? Não, né? Então, por saber disso, é importante que tenha o acompanhamento de um profissional. Outra coisa, as enzimas digestivas. Todos devem tomar enzimas digestivas para digerir esses vermes que são eliminados? Talvez nem todos. Então, por isso é que é importante a gente fazer essa investigação junto com o paciente. Então, muitas vezes a gente recomenda coisas mais simples, quando, por exemplo, ele quer fazer por conta própria, digamos assim. E a gente já sabe, por exemplo, o mastruz, que é a mesma erva de Santa Maria, auxilia. O tomilho, que é um tempero comum, a gente também auxilia. O orégano, que é tempero comum também, auxilia. A semente de abóbora, a semente de mamão, enfim. Existem coisas que, na própria alimentação, contribuem para eliminar parasitas. Contudo, agora, por exemplo, que nós estamos chegando na lua cheia, né? Um momento propício, ideal, porque os vermes, eles saem dos tecidos, e eles vão reproduzir, porque eles têm vida sexual também, viu, Betete? Acontece uma festa aí, no organismo, que antigamente não acreditava-se nisso, achava-se que a reprodução era simplesmente assexuada, e não é verdade. Inclusive, até agora, a gente vai começar até uma disciplina interessante na indústria da saúde Brasil, que é a de microscopia de campo claro e escuro, e a gente observa isso no microscópio, né? Então, os vermes, eles saem na lua cheia dos tecidos, para o oco, do intestino, para os órgãos ocos, né? Testino, estômago, esôfago, pulmões, etc. E lá, eles vão reproduzir. Então, nesse período agora, normalmente, existem até artigos científicos, de alguns hospitais, antigos hospitais psiquiátricos, né? Que alguns enfermeiros simplesmente não trabalhavam nessa época da lua cheia, porque as pessoas com doenças mentais, elas ficavam mais agressivas, né? Era preciso sedar com mais frequência. Por quê? Porque existia uma atividade parasitária incomum, né? Nesses pacientes, e com isso, ficava muito mais difícil de trabalhar, né? Então, é nessa época que acontecem, que as pessoas ficam muito mais agitadas, e uma das razões dessa agitação é justamente porque os parasitas estão migrando dos tecidos para os diferentes órgãos do corpo. E essa agitação, os parasitas, eles também têm resíduos metabólicos, metabólicos, e eles provocam um dano muito grande na mucosa intestinal, no esôfago, no estômago, nos intestinos, nos pulmões, e tudo quanto é lugar, no sangue. Então, alguns protozoares, amebas, por exemplo, comem hemácias, literalmente, né? Se alimentam de hemoglobina. Então, é difícil de dizer para você, e seria até uma irresponsabilidade da parte da gente, de indicar que essas pessoas fizessem, façam por conta própria uma disparasitação completa. Elas podem até utilizar esses recursos que eu estou falando, né? Usar, por exemplo, a cisteína, que é excelente. A cisteína ajuda a eliminar áscares, e nós já falamos várias vezes da cisteína. Cisteína pura ou N-acetilcisteína? Ambos. Tanto a L-cisteína como o N-acetil... Porque o N-acetilcisteína, o NAC, ele elimina muco, né? E nesse muco tem muito parasita. Nesse excesso de muco tem muito parasita. Então, tem muita coisa que a gente pode dizer. Por exemplo, a prata coloidal também ajuda o coentro, o alicrim. Então, tem hortelã, pimenta. Todos eles têm atividade antiparasitária. E são coisas que no dia a dia, na cozinha, fazer um chazinho, resolve. Resolve não, desculpa, contribui. Agora, resolver fazer uma disparasitação completa, o ideal é que tenha o acompanhamento mesmo de alguém que entenda, de um naturopata, de um profissional, de um médico, enfim. Mas você ia fazer alguma pergunta, desculpe. Eu estou olhando aqui, é impressionante como que a audiência se identifica com esse tipo de assunto, de verme, de lombriga, de bicha. Na época da minha avó, você está com as bichas aí, né? O antigo falava assim, hoje não pode, não sei. mas vamos lá. Inclusive, tem aqui a Maria Luisa, nossa, que medo, né? Pois é. Aí a Mariane está perguntando, a famosa Iva, Mac, Tina, combate esses vermes aí, doutora Luciana? Pois é, né? Ela combate vermes grandes, né? Alguns vermes grandes, mas não todos, né? Ela atua em poucos vermes, Cinco ou seis, sendo que nós podemos ter, tem pessoas que a gente consegue identificar, assim, cinquenta tipos de vermes, né? A própria Nogueira Negra, que é essa cultura indicada pela doutora Uda Clark, ela atua em mais de cento e cinquenta tipos, então centenas de tipos de vermes. Então, a Ivermectina, ela pode ser utilizada, assim, como uma contribuição para eliminar esses vermes grandes, contudo, também só ela sozinha não é suficiente. Ela atua sobre infestações parasitárias comuns, né? Mas não em todas. Bom, pessoal, sim, na farmácia você encontra alguns remédios, alguns medicamentos, está aí a explicação resumida da doutora Luciana, mas nós temos aí uma infinidade de bichos, né? E aí, outra vez, não tem a pílula mágica que resolve tudo, pessoal, não tem. Se fosse esse o problema, aí depois dessa pandemia, o que teve gente aí que tomou essa droga, era para estar todo mundo zerado. Só que é o seguinte, você se alimenta todo dia, né? Você mata hoje e você fica limpo aí, talvez até amanhã cedo. Vai que amanhã cedo você vai lá comer um cachorrão, vai lá na feira, né? Comer lá um pratinho e está tudo com bicho aí, volta a se infectar, né? Então, não tem muito o que fazer. Agora, Desculpa, Betete, eu quero fazer uma intervençãozinha pequena nisso aí. Por isso é que é importante também a gente manter a imunidade em dia, porque quando você tem o corpo suficientemente forte, então, por exemplo, na alface, pode ter uma larva? Pode. Mas se você consome aquela alface com a larva, com a bactéria, com o que quer que seja que esteja infectando você, se o seu estômago tem enzimas digestivas suficientes, ácido clorídrico suficiente, esses próprios ácidos são capazes de eliminar esse verme antes que ele faça um estrago ou que ele se multiplique no organismo. Então, manter a imunidade em dia também é tão importante quanto desparasitar, porque nós estaremos sempre, o tempo todo, sujeitos a novas infecções. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre recomenda, viu, Betete, fez uma desparasitação, mantém uma rotina de uma vitamina C, pelo menos, uma vitamina C para ajudar a manter a sua imunidade, porque isso vai auxiliar você a combater, a não entrar, a não passar por novas reinfecções. Bom, deixa eu colocar aqui. Quem quiser mais informações aí da doutora Luciana Fortes, esse daqui é o, Instagram, Luciana.Fortes.TesteMetabólico. Luciana.Fortes.TesteMetabólico, tá? Ali ela tem várias publicações, ela mora no paraíso, né? Quem que é esse daqui? É o Fernando Reis. Ele é o fundador da escola de bioenergética aqui no Brasil. Então, aí você fica sabendo aqui dos bastidores. Aqui a doutora Luciana quer ser um anjo, né? Faltou o enquadramento ali. Sempre muito bem conectada aí. Então, Luciana.Fortes.TesteMetabólico, você vai ter mais informações lá. E esse daqui é o Instagram da Indústria Underline da Saúde Brasil. Indústria da Saúde Brasil é onde você pode ter aulas com a doutora Luciana Fortes, tá certo? Ó, inclusive aqui, ó. A postagem aqui dela participando aqui do meu canal, dando uma entrevista pra nós. E na Indústria da Saúde Brasil você tem ali a oportunidade de se tornar um naturopata, inclusive fazer um doutorado. E outra coisa, se você não tem muito tempo, eles estão agora com cursos mais intensivos. Então, entre em contato com esse telefone aqui pra que você possa aí verificar quais são os cursos aí intensivos. Porque em vez de você ficar aí jogadão no sofá, vai fazer um curso pra você cuidar da sua saúde, ganhar dinheiro atendendo outros pacientes, que é normal isso daí. Pra concluir, doutora Luciana Fortes, esses bichos causam ansiedade e depressão? Muito. Com certeza. Muito. e tem, inclusive, esses efeitos que a gente tinha comentado quando eu falei, por exemplo, da amônia, gerada até pelos resíduos metabólicos dos vermes, dos parasitas, e eles provocam vários sintomas psíquicos, não somente a depressão em si, mas, por exemplo, a memória ruim, os pensamentos mais confusos, apatia, angústia, então, aquela sensação de opressão no peito, isso tudo. Inclusive, viu, Betete, muitas vezes, o próprio constrangimento, a própria timidez, são resultados de atividade parasitária. Porque existem parasitas, sim, que vêm pro cérebro, porque, assim como o mercúrio, o alumínio, presentes em várias substâncias que a gente conhece, eles, desodorantes, alguns, vários cosméticos, o próprio chumbo, presente em vários cosméticos, ou alguns metais presentes nas amálgamas dentárias, isso é alimento de bicho que dá em gente, né? Isso é toxina que alimenta esses animaizinhos, esses seres microscópicos. E eles, uma vez estando no cérebro, essas toxinas, o parasita vai pra onde tem comida. Então, o parasita vindo pro cérebro, ele vai provocar, sim, vai dar sintomas de falta de concentração, falta de foco, memória ruim, depressão, ansiedade, angústia, vários sintomas. Para, para, para. Meu Deus do céu, eu tô pensando que falta de memória, ansiedade, depressão, é o estresse da vida diária, mas pode ser uma lombrega, um verme, um parasita que tá me ocasionando tudo isso? Pode. Inclusive, você falou de algo muito interessante, viu, Betete, que as pessoas acreditam que o áscaris, a lombrega, ela vai, ela fica apenas no intestino. Olha o engano. O áscaris, ele é, que é, inclusive, um dos parasitas mais comuns aqui do Brasil, de regiões tropicais no geral, ele é um parasita que pode ficar, pode migrar pra qualquer tecido, inclusive, pro cérebro. Olha, pessoal, tem hora que eu faço aqui caras e bocas, porque eu trabalho nesse segmento há quase 30 anos. O que tá sendo discutido aqui nessa live é extremamente sério, é seríssimo, é seríssimo. e, infelizmente, pouquíssimos médicos, pouquíssimos médicos se preocupam com isso. Pouquíssimos médicos. Lembra lá do caso da vitamina D? Ah, não precisa nem fazer exame de sangue de vitamina D, né? Então, eu faço um alerta pra você, se você tá com uma doença crônica aí, que não tá legal, já há seis meses, um ano, há alguns anos, e você tá pulando de médico em médico, talvez chegou a hora aí de você procurar um outro profissional, normalmente, naturopata, terapeutas, é a primeira coisa que eles perguntam é isso. Porque é a base da saúde, gente. Se o teu, aqui, diz, né, que a saúde começa pela boca, não é assim que tem o ditado popular? O ditado popular é sábio. Então, de repente, você tá sofrendo aí há anos e anos, pergunta isso aí lá pra tua mãe, pra tua avó, se não fazia a desparasitação, tirar os vermes, tirar as lombriga de antigamente. Gente, Brasil não tem saneamento básico, não. Se você mora numa cidade, o problema não é o saneamento básico, entendeu? São os alimentos, é tudo isso daí. então, doutora Luciana, pra gente concluir aqui, né, qual a dica, qual o alerta, qual o puxão de orelha que a doutora dá aí no bom sentido pra nossa audiência? É, eu diria assim, que observe, mesmo que você não vá fazer uma desparasitação, esta semana, estou falando desta semana, observe os efeitos em você e das pessoas ao seu redor nesse período agora da lua cheia. E se você tiver a oportunidade, faça a desparasitação, procure um naturopata, né, eu diria assim, mais um naturopata, tem muitos médicos que hoje tem essa abordagem, né, o que o Betete falou é realidade, né, muitos não adotam, mas assim, eu vou dar o meu exemplo, né, todo paciente que eu atendo, todo, sem exceção, eu começo fazendo uma desparasitação e uma boa limpeza intestinal e limpeza hepática, por entender que é um fundamento, que é importantíssimo, é fundamental que você tenha o corpo livre de parasitas, o intestino limpo, para que você consiga ter uma boa saúde. Estou perguntando aqui enema de café, para quem não conhece o que é enema de café, para que ele serve e se serve para desparasitação? Bom, o enema de café, ele auxilia muito no detox, né, então o enema de café, ele consiste numa solução de café orgânico, existem cafés específicos para enema, se você pesquisar na internet, existem cafés que são feitos especificamente para esta finalidade, com café verde, uma moagem diferenciada, enfim, um tipo de café diferente, onde você faz uma solução em 500 ml, depende muito da tolerância da pessoa, do paciente, e a partir dessa solução, você faz uma introdução pelo reto dessa quantidade de líquido, né, de solução preparada, para fazer uma limpeza intestinal. O enema de café, ele é muito indicado para aumentar os níveis de glutationa, que é uma enzima, a Betete, na verdade, assim, é a mãe de todas as enzimas de detoxificação, né, a mais importante, ela é fundamental, ela aumenta em 300% a produção dessa enema de forma natural, dessa enzima de forma natural. Então, o enema de café é útil? Sim, é muito útil, mas num processo de finalização da desparasitação, por quê? Aquilo que eu falei no começo da live, quando a gente faz uma desparasitação, são eliminados muitos parasitas grandes, e esses parasitas grandes, se eles não forem eliminados, se você não evacuar, por exemplo, e não saírem esses resíduos desses parasitas, muitas vezes eles ficam no próprio intestino formando, aumentando o biofilme intestinal, e aumentando, na verdade, as obstruções, muitas vezes, dos intestinos. Então, o enema é ótimo para tirar esses resíduos todos, para fazer uma desparasitação pura e simplesmente, não funciona tanto, e eu vou dizer por quê, porque os parasitas vivos, eles vão procurar meios de se livrar, por exemplo, dessa quantidade de água que é injetada, e essa quantidade de água, ela atinge apenas o cólon descendente dos intestinos, ela não chega no intestino inteiro, e adivinha, os nossos parasitas, os bichos que dão na gente, estão no corpo inteirinho, não é só lá no intestino, entende? Então, não substitui, ele é um método que vai auxiliar a eliminar resíduos pelos intestinos, dos parasitas que já foram eliminados, entende? Que já estão mortos e você vai precisar fazer uma eliminação deles. E também tem um detalhe importante que o enema de café auxilia, que é retirar a comidinha dos bichinhos, então como ele tira aquele material que às vezes está preso ali há anos, há anos na mucosa intestinal, aderido ali sem sair de jeito nenhum, então como você retira isso, você elimina a comida dos bichinhos. Você está aqui no canal do Fernando Betete, esse daqui é meu e-mail particular para você sugerir pautas e convidados para que eu possa aqui entrevistá-los da maneira que eu sei fazer aqui a minha entrevista. O meu canal está censurado e você pode me ajudar fazendo uma doação aqui de qualquer valor aqui no Pix fernandobetete arroba gmail ponto com em virtude aí da censura no meu canal para eu manter o canal no ar junto com a minha equipe eu preciso da sua ação da sua doação e da sua ação em doação. Posso contar contigo? Então vamos lá. Tem uma outra pergunta que não para de chegar a pergunta só porque eu falei que eu ia acabar agora tem pergunta aqui, né? Vamos lá. Ali, ó Jefferson a semente de mamão tem que mastigar ou engolir inteira mesmo? Nem sabia que semente de mamão é importante. Qual mamão? É muito importante qualquer mamão Jefferson ou Betete é importantíssimo. Então ela tem várias ezimas, né? Como a papaina por exemplo então ela ajuda a digerir os vermes também, né? Então ela ela tem uma atividade antiparasitária intensa. Quando você mastiga você começa a eliminar vermes também que podem estar na região do esôfago até chegar no trato no estômago propriamente dito. Se você mastiga se você não mastiga aquela pele ela é rompida lá no estômago e ela consegue você consegue ter um certo benefício mas o ideal é que mastigue sim. Além dessa dica da semente de mamão o que a doutora poderia falar lembrando do tempo dos avós não digo para fazer o processo inteiro mas de repente algumas coisinhas de hábitos diários ou semanais já podem estar ajudando aliviando ou evitando o crescimento dessa bicharada com certeza alho alho é a grande dica alho o alho de qualquer maneira que você consuma se você faz a maceração do alho porque aí você com isso libera a alicina um dos princípios ativos mais importantes do alho você auxilia muito o seu organismo e também Betete nas lojas de suplementos naturais existe o óleo de alho então no óleo de alho o óleo de alho que aí é o principal componente princípio ativo para atuar contra vermes ele é fundamental o povo aí gosta de alho então alho é realmente uma grande pedida mas tem outros por exemplo o mastruz que é conhecido como erva de Santa Maria o sumo do mastruz é muito bom também tem várias outras coisas também o próprio hortelã pimenta ajuda a semente de abóbora Raimundo Nascimento é sensacional tem inclusive a semente de abóbora você mesmo pode fazer então quando você retira a abóbora as sementes da abóbora você pode colocar por exemplo para torrar uma torra média e ali tem um óleo muito especial esse óleo tem uma atividade antiparasitária incrível muito boa então também auxilia bom você já falou da questão da lua mas só para reforçar qualquer hábito desse não no processo completo da desparasitação em qual lua que eu devo tomar um pouco mais de cuidado então a lua cheia pelo seguinte você vai ver viu Betete vários outros profissionais inclusive naturopatas e médicos que falam muito da lua nova como um momento propício para fazer a desparasitação e na lua nova é verdade tem muitos ovos muitas larvas mas é na lua cheia em que acontece o processo de saída dos parasitas dos tecidos que parasita ele fica grudado colado por isso que o nome é parasita então ele sai dos tecidos descola ali e vai para o oco para o lúmen do intestino do estômago etc para a parte oca para se reproduzir então porque é que eu enfatizo a desparasitação nessa fase eu quero pegar o parasita na hora da festa digamos assim então eu quero impedir inclusive que haja uma proliferação naquele momento e é importante observar mesmo todo esse movimento que acontece na lua cheia por quê? porque está tendo uma atividade parasitária muito intensa esse é o momento mais adequado para desparasitar pessoal vamos dar like aí pessoal por favor vamos dar like aí se você está assistindo está recebendo esse conteúdo compartilhe escreva aqui no chat bom dia boa tarde boa noite faça sua pergunta aqui que eu vou esticar um pouquinho mais aqui mas se tiver pergunta boa né tem muita pergunta aqui o Antônio doutora se refogar o alho ele perde seus nutrientes não perde não não perde os nutrientes uma maneira que eu acredito que eu sempre falo também para os meus pacientes às vezes eles cortam o alho né cortam o alho e preparam e consomem funciona funciona mas não funciona tanto se você macerar então quando você bate o alho e retira e você sente a alicina né o vapor mesmo do alho o ácido é muito melhor inclusive viu Betete nós temos uma um componente assim da culinária brasileira muito importante também com atividade antiparasitária importantíssima que é o coentro porque o que o coentro faz ele elimina ele elimina metais pesados então o coentro ele retira a comida dos bichos então quando faz essa retirada você auxilia também a diminuição dos parasitas bom respondendo aqui a Fernanda né a semente de mamão de abóbora o alho mastruz quanto tempo eu diria que é uma atividade assim contínua você come todo dia né então vai comer porque a ideia viu Fernanda não é nem você fazer um combate direto ali aos parasitas mas é manter o seu corpo preparado pra não reinfectar porque você vai estar sujeito o tempo todo a reinfecção quer seja pelo contato o ar que você respira a água que você bebe a comida que você consome todos os dias então é mais pra o cravo da índia Tereza Tereza você tocou num ponto assim excelente o cravo da índia ele é antifúngico ele é antioxidante ele elimina parasitas elimina ovos de parasitas é sensacional aí só lembrar tá Tereza o cravo da índia ele ele auxilia em todas essas frentes contudo ele não atinge por exemplo vermes grandes por isso é que desparasitar é um conjunto de ações usa um conjunto de suplementos não só um ou outro entende? mas o cravo é sensacional a Rosa a Rosa fez a pergunta muito importante qual foi a pergunta da Rosa? não ouvi e quando o clube de fezes não acusa vermes ainda assim tenho que tomar remédio de vermes parabéns Rosa parabéns não é pergunta boa? essa é pergunta boa essa professora Luciana gosta de responder eu gosto eu gosto assim Betete Rosa você faz um exame de fezes e e por que 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 no exame de fezes não acusa? porque o parasita não fica soltinho nas fezes não né como eu comentei com vocês os parasitas eles ficam aderidos aos tecidos e no nessa ele fica parasitando então quem disse que na hora de tirar uma amostra de fezes vai aparecer os vermes vai aparecer em algumas circunstâncias um tempo propício para fazer um exame de fezes se você quiser uma cultura não somente um exame uma cultura onde você pega vários dias em momentos diferentes você pegar uma coleta uma pequena amostra de fezes é agora na lua cheia porque eles saem dos tecidos e eles ficam no intestino eles não eles não são bobos o suficiente para serem para ficarem soltos o tempo todo eles ficam aderidos nos tecidos inclusive existem exames de colonoscopia muito interessantes viu Rosa onde mostra onde é que os parasitas ficam eles ficam na mucosa dos intestinos então ali você tira um extrato ali das fezes acha que vai ter não vai ter mas se você fizer uma colonoscopia existem inclusive uns vídeos muito interessantes viu Betete mostrando essa 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 atividade parasitária eu tenho até aqui se você quiser depois que eu reproduza eu posso mostrar para vocês porque é é muito interessante é muito curioso e não vai aparecer nas fezes porque eles não estão soltinhos então mesmo assim tem que fazer sim o exame de verme né tomar os suplementos para eliminar vermes com toda certeza bom eu vou convidar a doutora Luciana para a gente fazer uma série aqui sobre bicho né exato pode ser o pessoal gosta de bicho então já estou convidando não convidando não estou intimando aqui a doutora Luciana para a gente falar sobre bicho aqui outras perguntas vamos lá Maria de Fátima boa tarde a tintura do alho tem o mesmo efeito tem um tem efeitos semelhantes porque na verdade quando se faz os fitoterápicos do alho Maria de Fátima normalmente o que se aproveita em maior quantidade que é o que tem na verdade maior quantidade é a alicina né que é o principal princípio ativo do alho entende quando a gente fala do óleo de alho é por conta das cápsulas entende tem gente que não tolera alho né o cheiro do alho é muito forte então quando você tem por exemplo cápsulas de óleo de alho desodorizadas então mantém preserva o princípio ativo mas retira por exemplo o odor né que é pra muitas pessoas é desagradável mas meu amigo o cheiro ali tá forte vai lá escova os dentes pega lá uma folha de hortelã né e resolve mata o bicho entre ficar com o bicho e ficar ali com um odor ali você resolve você tem rapidinho né a questão do odor é fácil você resolver a Maria Oliveira meu sogro dizia que mês de agosto não é bom para desparasitar porque ele está reproduzindo tem a ver? na verdade Maria os parasitas eles têm ciclos então eles reproduzem todos os ciclos de todos os meses não existe um mês em especial que eles escolhem digamos assim pra não se reproduzirem não eles são seres vivos que são que nos constituem inclusive existem parasitas importantíssimos pra nós por exemplo a vitamina K2 MK7 por exemplo a K2 os vitaminos K eles são produzidos por bactérias dentro do nosso corpo então é importante eles são importantes também pra controle de outros parasitas enfim mas eles eles são seres são bichinhos né normais que tem ciclo de vida que se reproduzem que se alimentam que morrem nascem os filhos que vão passando pra frente então isso não tem um mês em específico em que eles não se reproduzem a Zanette e o açafrão também aproveitando aqui açafrão estão perguntando do coco açafrão e coco o açafrão ele é um antioxidante muito importante eu diria assim que da família dos anti-inflamatórios ele está assim no páreo com óleo de coco inclusive que foi citado aí e ele é muito útil na limpeza intestinal que é que pra você fazer uma boa desparasitação é importante que você faça uma boa limpeza intestinal também né porque grande parte dos parasitas serão eliminados via intestinal e depois eles precisarão ir embora né então o açafrão que é a mesma cúrcuma né açafrão da terra cúrcuma são muitíssimo úteis no processo de desparasitação e o óleo de coco também viu Betete o óleo de coco ele tem atividade parasiticida também na verdade até difícil dizer em que que o coco não é bom de tão especial que é esse 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 ingrediente que a natureza nos deu de presente né então é maravilhoso ambos são muito importantes é impressionante né a gente fala aqui de comer o alho aí dessa desse ato de comer o alho vem pergunta de todo tipo lá em melissa é assim lá em melissa tem que dar um tempo para comer o alho depois de macerado eu macero o pessoal quer saber tem um ritual não necessariamente inclusive lá em melissa dá pra você fazer um shotzinho se você quiser de manhã cedo até com o óleo com o alho macerado a cúrcuma um pouco de gengibre canela misturar ali com alho isso vai fortalecer sua imunidade vai ter uma atividade antifúngica antiparasitária importantíssima auxilia no detox então a gente recomenda que seja feito de manhãzinha por várias razões primeiro pra te dar toda a energia o potencial pra você começar bem o seu dia segundo pra ter essa atividade antiparasitária antifúngica antioxidante terceiro pra manter sua imunidade em dia e você ficar resistente naquele dia ou durante um tempo a reinfecções então assim não tem se você preparou se precisa esperar um tempo não necessariamente preparou pode pode consumir menina tem pergunta aqui hein pessoal olha vamos compartilhar aqui esse daqui é o instagram da indústria da saúde brasil vamos lá se inscrever pessoal vamos lá porque eles me ajudam aqui a manter o canal no ar indústria da saúde brasil tá você pode fazer um curso de naturopatia na indústria de saúde brasil qualquer lugar do brasil ou do mundo você pode começar o seu curso de naturopatia e quem sabe amanhã no futuro próximo você estará sendo entrevistado aqui com a doutora luciana fortes ela é professora lógico ela tem muito mais tempo de formada né mas eu estou entrevistando porque ela faz parte lá do quadro de professores da indústria da saúde brasil e pra quem quiser ter o contato da doutora luciana é luciana.fortes.testemetabólico luciana.fortes.testemetabólico e tem um site né testemetabólico tá aqui ó testemetabólico.com.br testemetabólico.com.br ali você consegue ter acesso fácil à doutora Luciana Fortes deixa eu voltar pra cá que tem mais umas 700 perguntas o Antônio doutora raio-x dá pra ver se tem vermes no corpo? depende da densidade dependendo da densidade do bicho né mas olha só porque é que muitas vezes em ultrassonografias em métodos de investigação como esses você não consegue identificar por exemplo parasitas porque a densidade dos parasitas é muito próximo com a densidade do nosso corpo então por exemplo se no raio-x eu vou pegar apenas a densidade ali dos ossos né que tem muita massa muito muito o tecido é muito mais firme mais unido né tem minerais muito mais densos como cálcio e por que que não pega por exemplo os órgãos né por essa razão né porque a densidade que o raio-x vai pegar ela vai buscar uma densidade um pouco mais um tecido um pouco mais denso e os parasitas tem uma densidade parecida com a nossa densidade entende então não pega não vai pegar a menos que ele esteja calcificado que muitas vezes que pode ocorrer né às vezes o parasita ele morre você não consegue expelir e aí é por isso que eu digo que uma uma boa limpeza intestinal ela é sempre necessária para eliminar esses resíduos se ele calcificou seria possível ver mas é muito raro outra pergunta semelhante se a tintura do cravo da índia faz o mesmo efeito que o cravo da índia faz faz o mesmo efeito tanto que quando que eu prescrevo por exemplo para crianças Betete uma tintura com esses suplementos todos numa tintura só então o efeito é o mesmíssimo não tem a menor diferença Mercedes os verbos podem lesionar a parede da bexiga e causar ardência podem 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 migrar os vermes podem migrar para qualquer qualquer tecido do corpo humano pensa em qualquer pensa em um tecido do corpo ele pode ir lá ele fica grudado eles ficam grudados nos tecidos ficam exatamente porque são parasitas pode lembrar qual é o que é um parasita é um ser que depende de outro ser para poder sobreviver nesse caso nós estamos falando de que ser de você de mim do Fernando Betete de gente nós estamos falando especificamente dos parasitas que vivem em nós e que dependem de nós então eles ficam sim presos aos tecidos José Luiz a doutora conhece a zeólita a zeolita serve também como antiparasitário a zeólita é sensacional eu conheço sim então dependendo da granulometria ou seja de quão fininha essa zeólita é ela pode ir direto para os intestinos ou ela pode ir para a corrente sanguínea diretamente e o que a zeólita faz por que ela pode ser considerada como uma substância um suplemento que auxilia nesse processo porque a estrutura dela viu Betete é oca então o que ela faz quando ela entra em contato com o metal pesado ela aprisiona esse metal pesado e leva para fora tanto da corrente sanguínea quanto dos intestinos nas fezes elimina nas fezes então a zeólita ela é útil por que? porque ela ajuda a remover os resíduos dos vermes e a comidinha que são os tóxicos dos vermes que são comidas dos vermes então ela auxilia nesse sentido sim e é muito importante porque é uma argila é terra então é parte de tratamento com geoterapia por exemplo envolve zeólita interna é uma argila interna a Marcia isso mesmo uma série para acabarmos com quem acaba conosco tá bom Marcia uma série do Betete vamos fazer Betete Flix aqui agora Marte quem está ali matando a Alda já vou mastigar um cravo da Índia adianta? adianta adianta sim fora viu Alda que o cravo da Índia ele atua contra os micro-organismos que estão aqui na boca nos dentes que são muitos inúmeros então quando você mastiga você também promove uma asepsia completa da boca Alay Melissa no jejum é a hora ideal para tomar qualquer desses ou qualquer hora é válida? qualquer hora é válida se você está usando os antiparasitários como os alimentos então um chazinho de alho com gengibre canela com cravo um chá de hortelã pimenta etc contudo se você estiver fazendo uma rotina de desparasitação existem dois momentos imprescindíveis para tomar o desparasitante que é em jejum e que é a noite antes de dormir em algumas rotinas a gente passa assim em jejum antes do café da manhã antes do almoço antes do jantar e alguns suplementos antes de dormir que são aqueles suplementos que eu havia mencionado no começo para mitigar os efeitos dos desparasitantes para permitir que você durma bem sem que aquela amônia aqueles gases oriundos da fermentação dos bichos mortos venha interferir no ciclo do seu sono provocar por exemplo insônia então esses desparasitantes que nós falamos esses alimentos com potencial desparasitante eles podem ser tomados livremente agora a suplementação específica para detoxificar o organismo e para eliminar os parasitas tem hora sim olha pois uma mensagem lá de Portugal da terrinha vamos ver aqui aqui em Portugal meu médico de família quando ele pediu um medicamento para desparasitar ele riu-se de mim e disse que não era necessário eu só pensei não posso confiar nesse médico nem sabe nem quer saber muito triste olha só olha Mônica obrigado hein Mônica do outro lado do oceano Atlético obrigado Mônica gosto muito da terrinha esse ano ainda vou para Portugal a Mônica ainda teve todo o privilégio de passar aí por uma uma interpretação Fernando Betete Fernando Betete é meus amigos eram 30 minutos estamos com 58 minutos doutora Luciana sua mensagem final para quem quer desparasitar e eu prometo eu vou gravar semana que vem uma série a Luciana e o Betete aqui sobre como matar os bichos pois é então assim eu refaço a minha o meu alerta do início para se observar durante esse tempo e um detalhe também para se você for um usuário por exemplo compulsivo de doces porque os bichos que dão em gente eles são fascinados por glicose por açúcar então se você for um desses usuários dessas pessoas que consomem muitas coisas açucaradas muito doce farinhas refinadas coisas desse tipo essa é a época em que eles têm uma atividade eles têm mais fome porque eles vão se reproduzir e você terá mais bichos para alimentar então dá uma maneirada nos doces né alivia um pouco aí o peso dos carboidratos né das das farinhas refinadas dos dos produtos alimentícios né e passe a comer comida de verdade e incorpore esses alimentos esses temperos que nós que nós mencionamos aqui que são coisas simples de colocar no dia a dia para você evitar danos né muito grandes à sua saúde por conta dos parasitas né dos bichos que dão em gente olha mais uma vez a indústria da saúde Brasil está oferecendo uma oportunidade para você fazer curso de naturopatia e você pode fazer cursos a partir de três meses duração em qualquer lugar do Brasil ou do planeta terra inclusive você aí de Portugal entre em contato com esse whatsapp ddd 519-9847-5891 no mínimo se você melhor dizer assim ó o doutor Lair Ribeiro que eu tenho oportunidade de conversar com ele praticamente quase todos os dias toda semana e com certeza se eu quero dar alguma tarefa para alguém fazer eu vou passar essa tarefa para quem está com a agenda cheia tá porque essa pessoa sempre vai conseguir fazer então não é desculpar eu não tenho tempo eu não tenho tempo então está aí a oportunidade você viu aqui que em 51 hora de duração o volume de informações que nós passamos para você ter mais saúde e como eu falei aqui agora há pouco a importância de você matar os bichos que estão aos poucos te matando e causando uma série de doenças né então lá os a vovozinha o vovozinho lá atrás quatro vezes por ano a cada estação fazia ali uma limpeza intestinal e nós continuamos sendo seres humanos não importa se você mora no 15º andar você também pode estar com esse bicho aí te atrapalhando te deixando ansioso deprimido e com tantas outras doenças então vai atrás agora mesmo de mais informações e você pode conseguir essa informação aí fazendo o curso e até tendo a doutora Luciana como uma professora aí da sua parte da indução de Brasil e mais uma vez deixa eu colocar aqui o site luciana.fortes.testemetabólica para você poder conhecer um pouquinho mais o trabalho da doutora Luciana vai lá se inscreva no Instagram dela ou acesse testemetabólico.com.br tá bom? Pessoal tem muita gente me perguntando sobre solução de Sinatra né eu dei uma entrevista lá no Paranormal onde eu contei a história da minha filha Priscila e falei da solução de Sinatra né então você encontra a solução de Sinatra que é a vitamina para o coração aqui no site da Nutrigênese nutrigênese.com.br tá ó você encontra no site da Nutrigênese .com.br é só você acessar nutrigênese.com.br que inclusive está lá em promoção não somente a questão do Triocard da solução de Sinatra mas também outros suplementos vai lá acesse e adquira doutora Luciana muito obrigado está aí o desafio semana que vem vamos matar mais bicho? bora vamos lá então tá bom muito obrigado doutora Luciana não tem o óleo de alho Fernando Betete nós falamos tanto do óleo de alho acho que lá vamos fazer uma pesquisa aqui eu acredito que pode ser muito útil aí para o teu público que perguntou tanto a respeito do óleo de alho que é muito importante né opa lá óleo de alho óleo de alho tem cápsulas e olha o preço está super acessível também 29,90 90 cápsulas meu Deus do céu tem alho aqui para a família inteira ó para quem não gosta e para quem não gosta de alho para quem gosta imunidade óleo de alho pronto perfeito você pode ali comprar o seu óleo de alho da NutriGenes que é a marca que eu confio tá vendo óleo de alho aí da NutriGenes ponto com ponto br 90 cápsulas 29,90 dá para você usar a família inteira aí dá até para dar para a sogra ficar bem desparasitada é isso aí grata viu meu querido tudo de bom para você obrigado semana que vem a gente volta obrigado doutora Luciana até mais tchau obrigado olha eu queria agradecer a sua audiência tá certo eu queria que você se inscrevesse aqui no canal do Fernando Betete estamos chegando a mais de 700 mil seguidores então compartilhe essa live aqui com outros membros aí outros amigos e peçam para eles se inscreverem para se inscreverem no canal do Fernando Betete tá bom e se você puder fazer a sua doação essa é a minha chave pix meu canal está censurado e eu dependo da sua doação para manter o canal do Fernando Betete no ar muito obrigado a todos e até a nossa próxima live se Deus quer